Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar atenção muito especial à Associação Nacional dos Presbíteros do Brasil. É algo muito novo na nossa mídia, um debate, talvez que você nunca tenha ouvido falar ou comentário sobre isto na mídia, seja na televisão, seja no jornal, seja na rádio. E nós convidamos o presidente da Associação Nacional dos Presbíteros do Brasil, meu amigo padre José Maria Ribeiro, meu amigo e famoso padre José Maria Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Tirei o senhor das suas férias, sei que o senhor aqui está de férias, mas a gente conseguiu um tempinho para o senhor falar sobre a Associação Nacional dos Presbíteros, que de fato é muito novo para todos nós. Muito bem, Théo. Fico feliz e fico até agradecido por esta oportunidade que a TV Nazaré está nos dando de falar de um tema tão... que não é novo, mas que na mídia realmente é novo. E a gente agradece até, eu acho que esse é um presente para a Associação, quando nós estamos nos preparando para no dia 13 de fevereiro próximo, estarmos celebrando 20 anos de fundação dessa Associação Nacional de Presbíteros. A primeira coisa que chama a atenção é a associação. Porque a gente tem a associação na sociedade civil, associação de professores, associação de várias outras coisas. Associação de padres, alguém pode pensar, mas o que é isso? É bem verdade que o direito canônico até fala, não é? Não tem um cânon que coloca sobre o direito de todo mundo na igreja de se associar. Passa por aí, por alguma coisa? É bom que se diga, Théo, que assim como os fiéis leigos têm o direito fundamental de associar-se, também os presbíteros, e isso está lá no cânone 278, do atual Código de Direito Canônico. Portanto, é um tema bastante novo, aparentemente, mas que é talvez pela desinformação que a gente não conhece isso. Aliás, mesmo que as associações de presbíteros devam ter os seus estatutos aprovados, reconhecidos pela autoridade competente, no caso, o bispo na diocese e a Santa Sé em nível de igreja universal, igreja católica, isto não significa que esse direito de associação seja uma faculdade concedida pela hierarquia, mas um direito fundamental do fiel. É bom que se diga isso, porque existe o direito fundamental de todos os fiéis leigos associar-se. E é também os presbíteros, que o presbítero, ele pelo batismo, está configurado na dimensão dos fiéis. Quer dizer, tem amparo canônico, por exemplo. Não é nem uma invenção, é simplesmente de alguns quatro padres que quiseram fazer uma associação. É um direito fundamental. Agora, quanto tempo a associação existe? Desde a fundação até agora. Como disse, nós temos a associação que foi reconhecida, aprovada pela Santa Sé, e ela existe a partir de 13 de fevereiro de 92. Portanto, no próximo mês, vamos celebrar os nossos 20 anos. E teve uma figura muito especial à frente de toda essa história, que faleceu no final do ano passado, que foi o padre Agostinho Preto, um gaúcho, um padre que foi muito sensível a essa realidade dos presbíteros do Brasil. Ele deixou um grande legado para todos nós presbíteros que conhecemos a história da Associação Nacional de Presbíteros do Brasil. E esse legado foi o direito que o presbítero tem de se associar. E que isso, em nenhum momento, passa pela nossa cabeça como um movimento de reivindicação ou coisa parecida. Não é um sindicato. Não é um sindicato. A gente pode até pensar, os padres estão agora se sindicalizando. Não, não, não. Não é esse o sentido. Não. Se nós partirmos do direito simples das pessoas, que as pessoas têm de se tornarem associadas na comunidade e em nível regional e nacional, por que não também os presbíteros? Você pode me perguntar assim, mas como acabou de perguntar, precisa o padre se associar se ele já está encardinado numa diocese? Uma diocese, já tem lá a sua paróquia, tem o bispo. Tem o conselho presbiteral. Exato, exato. É uma dúvida que surge. Pois é, além desses organismos que já existem, que são contemplados também pelo direito canônico, a obrigação de se criar o conselho presbiteral, o padre na sua diocese, ou os padres na sua diocese, podem se associar. Existem hoje, no Brasil mesmo, tantas iniciativas, fraternidade sacerdotal, São Pedro, no Rio de Janeiro tem uma fraternidade de presbítero, antiga inclusive, existe no Rio Grande do Sul, existe no Nordeste. Então, a associação, ela vem de encontro às necessidades próprias dos presbíteros, seja em nível local, seja em nível regional e seja em nível nacional e até internacional. Porque, veja, muitos presbíteros, ao longo dos tempos, eles sentiram a necessidade e a conveniência de usufruírem das vantagens. Quais são essas vantagens? De pertencer a uma associação. Primeira vantagem, o cultivo da vida espiritual. Depois, o favorecimento da cultura eclesiástica e das várias obras de caridade e piedade. Então, isso já está contemplado lá no Código de Direito Canônico. E quando os nossos predecessores criaram a associação, criaram pensando, por exemplo, em criar e fortalecer as associações locais. Ou seja, em cada diocese, os padres podem se articular e se associar. Qual é a vantagem de se criar uma associação local? Os presbíteros, eles vão juntos, unidos com uma associação que tem um estatuto, poder firmar convênios com certas entidades que possam vir de encontro às necessidades dos próprios presbíteros. Depois, criar e fortalecer a articulação entre os estados, escolhendo um presbítero para somar através de uma diretoria ampliada. De fato, nós estamos atualmente reformulando a nossa diretoria, no sentido de convidar um padre que já seja sócio da associação para vir somar conosco. Aquele padre que vem, por exemplo, lá do norte, do Amazonas, ele vem trazendo para nós as expectativas de lá. O padre que vem do sul, então esses 27 padres, que são os representantes por estado, que vem para somar na nossa diretoria, eles vêm trazendo seus anseios, suas expectativas e vão levando para os padres que estão lá também os anseios da associação nacional. A associação vem sempre promover a vida do padre. Na verdade, são quatro grandes objetivos da associação. Eu queria que o senhor até falasse, são quatro verbos que o senhor estava falando em off aqui. Qual é o primeiro? O primeiro é assistir. 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 Assistir no sentido do padre que está sem recolher INSS, sem plano de saúde. E há muitos nessa condição, padre. Existem. No norte, no nordeste, ainda existem. Posso usar essa expressão? Desamparados do ponto de vista da previdência, coisas desse nível. Quem deveria cuidar disso? A diocese. É isso que eu lhe perguntava. O bispo, que é o primeiro responsável pela manutenção da diocese. E, sobretudo, como o primeiro responsável e animador dos padres. Porque os padres são os colaboradores imediatos do bispo. Os padres são os braços do bispo lá na periferia, lá nas paróquias. Entendeu? Então, é nesse sentido. Bom, tem muitos bispos que estão assumindo isso já, de uma forma muito bonita, muito fraterna. Mas tem outros, infelizmente, que ainda não conseguiram. Talvez por falta de orientação ou coisa parecida. Então, a ANPB existe para ir de encontro também a essa necessidade. Não que a ANPB vá suprir essa necessidade. Mas incentivar, conscientizar, através de encontros, esses padres para isso. Depois, o outro verbo é ajudar. O padre que está passando por certas dificuldades em determinada região, ele entra em contato conosco e nós, através da associação, vamos procurar mostrar os canais pelos quais ele pode seguir para suprir a sua necessidade. Depois, o terceiro verbo é defender. Defender. Defender os presbíteros do Brasil. Passa por aí também? Passa. Passa porque, sendo a associação uma entidade jurídica, ela pode, por exemplo, estar firmando um convênio com a OAB. Ou então, criar um grupo de advogados que tenham uma formação, não só acadêmica, jurídica, mas também conteúdo eclesial que possa vir de encontro a essa necessidade dos padres que estão sofrendo algum tipo de dificuldade. Que necessite de uma assessoria. Exatamente. Depois, olha, Abitel, nós também temos como um dos grandes pilares criar e fortalecer as comissões de serviços. Quais são essas comissões de serviços? Comissão profética é uma comissão. Nós temos vários padres formados em Bíblia, nós temos padres formados nas diversas áreas da teologia. Então, esses padres, que são professores, inclusive, em faculdades, nas universidades, nesse Brasil afora, eles podem estar contribuindo através de artigos, através do nosso próprio site, que nós temos um site na ANPB, que pode estar ajudando. Aquele padre que não tem condições de fazer uma especialização. E que está passando por alguma dificuldade, necessita de um assessoramento teológico, ele pode pedir esse apoio. Pode pedir esse apoio. Então, essa é a comissão. Depois, uma comissão que nós estamos tentando formar é a comissão de esporte, lazer e cultura. Sabe que os padres também gostam de futebol. São pessoas, são cidadãos. E então, nós estamos criando aí uma comissão que possa elaborar projetos de esporte, lazer e cultura. Você já pensou um torneio de presbíteros do Norte do Isto? Norte do Isto. Seria fantástico. Pois então. Por que não? É uma forma também de estar integrando, de estar socializando. A ideia interessante é praticamente trazer a lógica de que o sacerdote, o presbítero, ele é um cidadão. Com certeza. Que não perdeu os seus direitos de cidadania. Claro. Pelo contrário. Tem que se descansar também. Há padres, por exemplo, que não tiram férias. Exato. Porque acham que tem que se matar desesperadamente, porque senão as ovelhas se perdem. O padre fica demasiadamente voltado para o serviço da comunidade e se esquece de si. Claro, isso é evangélico. Mas depois ele vai se tornar um padre ranzinza. Ranzinza. Um padre que vai chutar o povo da paróquia. Vai responder de maneira grosseira. Então, Théo... Depois vem a crise. Vem a crise. Depois entra em crise. O padre se isola. Porque se torna um workaholic. Exatamente. Um padre que não quer pensar em trabalho. Então, é preciso pensar nisso. Então, essas comissões, fé e política... Porque o padre é um agente de formação de consciência lá na sua comunidade. Depois, Théo, promover a formação permanente e o lazer dos presbíteros é uma outra necessidade que nós temos para criar. De repente, o padre está aqui no norte. Está cansado. Precisando tirar férias. Aí, a gente entra em contato com os padres no Nordeste. O Nordeste tem um litoral belíssimo. Temos padres em Maceió, Natal, Salvador. Então, manda esse padre para lá passar uns 15 dias, um mês. Pode fazer também o intercâmbio. De repente, o padre que está aqui vai para lá e o que está lá vem para cá. Esse intercâmbio que a gente pode estar fazendo. Agora, quantos associados hoje o senhor tem? Nós temos na associação inscritos 1.401. Desses 1.401, muitos foram eleitos bispos já. Então, automaticamente, eles se desvinculam da associação. Mas, para um total de quantos presbíteros? De um universo de mais de 20 mil padres. Então, a adesão ainda é pouca. O senhor atribui aqui esta pouca adesão de algo tão importante como uma associação? Porque eu acho que a associação faz o presbítero pense, pelo menos eu estou entendendo assim. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Faz o presbítero pensar, se aprimorar, questionar, se tornar justamente uma pessoa adulta, uma pessoa mais responsável, mais qualificada. Por que a pouca adesão? Eu creio que seja um dos principais elementos essa falta de conhecimento da associação. Você pode ver. Hoje é que nós estamos aqui discutindo, refletindo sobre essa temática da associação. Quer dizer, é pouco conhecida? É pouco conhecida. E temos uma história de 20 anos. É, 20 anos. Se você pergunta por quê, por falta mesmo de espaço, de oportunidade. Então, na medida em que a associação passa a ser conhecida e os padres passam a aderir a essa associação, com certeza tende a melhorar. É por isso que eu agradeço a esta abertura, esta oportunidade que você está dando aqui no seu programa, para que os padres da nossa região Norte 2 e fora daqui possam depois também tomar conhecimento dos objetivos dessa associação e virem somar conosco. Na verdade, os bispos se apoiassem todos, que conhecessem também, acho que seria um plus para a sua diocese. Ah, com certeza. Porque aí ajudaria muito o bispo. Eu sempre pensei assim, que se os nossos bispos conhecessem mais a associação e apoiassem mais na sua diocese, eles seriam os primeiros a incentivarem seus padres para se unirem, para se associarem e formarem uma associação que, de fato, pudesse encarar de frente, pé no chão, os problemas que existem na sua diocese. Eu seria de um grande serviço à associação. Porque seria um plus, como eu estou colocando, para as suas dioceses. Porque o padre se torna mais qualificado. Com certeza. Tendo em vista que as nossas dioceses, arquidioceses, não podem estar toda hora formando, organizando. E o padre associado, ele tem onde buscar uma melhoria na sua formação. Isso é algo muito interessante. Aqui no Pará, como é que está a adesão? Ou seja, nós temos algumas, como é que você chama, sucursais, filiais, como é que é? Nós temos, em Altamira, uma associação. Uma associação. É. Que se chama Aprex, Associação de Presbítero do Xingu. Existe já essa associação criada com personalidade jurídica. Aprex. Aprex. E tem também uma associação que foi criada em Macapá, com os padres de lá. Temos uma em Cametá, também, que é bastante antiga. São essas três dioceses, duas prelasias e uma diocese, que nós temos conhecimento da existência de associação diocesana. Nesses últimos encontros que nós temos tido na nossa região, a gente tem incentivado os padres das dioceses a criarem a sua associação diocesana. Belém já teria condições, tranquilo, tranquilamente, de se criar uma associação, porque ia ter mais de 100 padres. Você queria perguntar, Belém, por que ela não criou? A gente está esperando o momento. Não sei, já temos o padre Silvio, que é o representante dos presbíteros aqui, e que, juntamente com ele, temos um padre de cada região episcopal que forma já uma comissão diocesana de presbíteros. Já é um ensaio para se criar uma associação. Ainda não criaram essa associação. Mas, pelo que eu sei, eles estão caminhando no sentido de se organizarem. Nós temos tanta necessidade. Quem tem que pensar em uma casa que seja uma casa funcional, que seja um ambiente acolhedor para os presbíteros da diocese? São os padres. Porque quando nós ficarmos idosos, quando nos aposentarmos, para onde a gente vai? Voltar para casa? Não é justo. Não é justo. Então, a diocese tem que prover essas necessidades. E quem devem ser os primeiros preocupados com essa realidade? São os presbíteros. Depois dessa questão, os padres têm que incentivar os colegas para recolher o INSS. É uma tecla que a gente bate. Nós vamos avançando no tempo. Vai chegar o momento de nos aposentarmos. E de que nós vamos viver? Vamos viver de que? Pois é. Então, seguro, saúde é uma necessidade que a gente tem. Há muitos padres que nem tem o plano de saúde. Com certeza. E aí, quando adoece, para onde vão? Vão enfrentar aí o serviço único de saúde, que é o SUS, que nem sempre atende. atende, né? Então, a gente vê que há uma série de situações que nós, como presbíteros, é que temos que encarar. E a forma de encararmos isso é nos organizando. Padre isolado é um padre sem futuro. Porque aí vem outras situações e daqui a pouco o padre está desmotivado, o padre está vazio, porque ele só dá. Ele só se esvazia, né? O povo suga do padre. Mas o padre também tem que se abastecer. E tem que se associar com os seus pares, né? Nada melhor do que você estar junto com os seus pares. Exatamente. Porque você discute os seus problemas, você enfrenta as dificuldades, você tem um palpite, ouve como é que um colega enfrentou uma situação parecida com a minha, enfim. Quer dizer, estar com os pares ajuda bastante. Com certeza. Uma coisa é você falar com o leigo. Claro. Outra coisa é falar com o outro colega. Com o outro colega, claro. Então, e nós temos que criar entre nós este clima de confiança, esse espaço de diálogo, para que realmente a gente se fortaleça e possa enfrentar esse mundo que está aí. É verdade. Eu soube que houve um encontro recente lá em Manaus, não é isso? Dos padres. Sim. Que daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar. Um encontro famoso deles, né? Eles se reuniram aqui. A fundação está preparando esse tipo de documentário, já deu uma olhadinha. A diretora deixou eu olhar rapidinho, com o padre, com umas imagens interessantes. E no próximo bloco, iremos falar deste último encontro dos presbíteros do Brasil, que ocorreu lá em Manaus. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando prioridade a um tema interessante, Associação Nacional dos Presbíteros do Brasil. Quem está aqui sendo entrevistado é o padre José Maria Ribeiro, que é o presidente da associação. Associação. Em novembro do ano passado, de 7 a 11, mais precisamente de novembro, houve um encontro dos presbíteros do Brasil na cidade de Manaus. A gente vai lançar uma pequena matéria, depois a gente vai comentar aqui com o padre José Maria, como é que foi este encontro. Você vai ver que há muita gente participando e a TV Nazaré está preparando, inclusive, um documentário, para que você possa depois ver, na íntegra, este encontro que ocorreu em Manaus. Vamos à matéria. As vésperas da abertura oficial do primeiro nortão de presbíteros da Amazônia, com o tema A Identidade e Espiritualidade do Presbítero no Processo de Mudança de Época, uma noite de segunda-feira com preces e cânticos voltados a Deus, iluminados à luz de velas por padres que trabalham na Amazônia. Os cinco dias de atividades serviram para mensagens ao sacerdócio, onde os padres precisam refletir sobre a missão voltada a Jesus, em ocasiões fraternas, de mãos unidas, a reza do Pai Nosso e homenagem à Padroeira do Pará, Nossa Senhora de Nazaré, e Padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição. Os dias de encontro começam com a oração das laudes, momento de reflexão para fortalecer a alma e a vontade de seguir o caminho evangelizando o povo rumo ao Senhor, um clima abençoado que contagia e não tem como não participar. Os cafés da manhã, almoços, lanches e jantares serviram para que os presbíteros se conhecessem melhor e afinassem ainda mais o laço de amizade, alimentos temperados à base de espiritualidade e de fé entre os irmãos. Este encontro tem, eu diria, alguns aspectos, algumas vertentes fundamentais. Primeiro, ele é um encontro histórico. É a primeira vez que a gente consegue articular, pelo menos com esse porte, os presbíteros do Regional Norte 1. Depois, ele é um momento de profunda reflexão. A temática fundamental do encontro, que versa sobre essa questão da presença do ministro nesse contexto atual de mudança de época, é quase que um convite a repensar o tipo de exercício do Ministério Presbiteral. Considerado um dos maiores teólogos do Brasil, o padre Libânio aproveitou suas conferências para contar suas experiências de vida sacerdotal, além de repassar aos convidados do primeiro Nortão seu conhecimento de anos de estudos e pesquisas sobre o catolicismo do passado e do presente. Em meio a pensamentos e temas, explicações sobre grandes e pequenas narrativas da Igreja Católica, sacraridade, razão, pós-modernidade, a força do sagrado na vida dos sacerdotes e pensamentos de fé como totalidade. Agora foi um grande encontro com o clero da região, isso para mim é uma imensa alegria poder falar para tantos padres e dizer-lhes alguma palavra sobre esse problema fundamental que é a identidade e a espiritualidade do presbítero. Olhar bem para a realidade, descobrir esses sinais que Jesus chamava de sinais dos tempos, e o Conselho Vaticano II insistiu neles, João XXIII também, e interpretar esses sinais dos tempos como presença de Deus na história, interpretá-los para nós, para que nós cresçamos na fé e passemos aos nossos fiéis uma visão bonita, positiva da Igreja. Um dos momentos marcantes do primeiro Nortão de Presbíteros da Amazônia é a celebração eucarística na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. A Santa Missa, cheia de bênçãos e fé, serve para unir ainda mais os padres e fortalecê-los no caminhar da evangelização. Na entrada da Catedral, uma cena considerada histórica. Mais de 170 padres transformam o corredor principal da casa de Nossa Senhora da Conceição. A imagem emociona e traz alegria aos corações de quem espera uma evangelização mais presente e difundida. O padre José Maria Ribeiro deu início à missa, agradecendo a participação dos presbíteros e também afirmando a importância da reunião durante os dias de encontro. Disse ainda emocionado que agora o Nortão é uma realidade. Demonstrou sua felicidade ao ver padres vindos de longe para contribuir com algo que no passado parecia apenas um sonho. Para encerrar o primeiro Nortão de presbítero, os padres não poderiam deixar a capital do Amazonas sem conhecer o turismo de Manaus. Diversidade natural rica e um verde exuberante, o centro de Manaus também reflete a forte colonização dos portugueses, prédios seculares que resgatam a história de um passado ostentado pela riqueza da borracha em plena selva amazônica. Cidade típica do Norte, Manaus nos convida ao luxuoso Teatro Amazonas, pupila dos olhos da capital. Passam por aqui diariamente milhares de turistas dos quatro cantos do mundo. Bom, Paz e a Maria, a gente viu agora a matéria, muita gente alegre ali, missa, participação de muitas pessoas. Como é que foi este encontro? Como é que o senhor se sentiu participando deste encontro? O senhor presidiu, acho que a missa ali, eu tenho uma missa que apareceu, o senhor presidindo, né? Como é que foi? Olha, Théo, para nós foi assim uma bênção de Deus. Na verdade, nós chamamos a esse encontro o primeiro Nortão de Presbíteros da Amazônia. Gostei, gostei. Primeiro Nortão? Exato. E esse primeiro Nortão de Presbíteros da Amazônia surgiu há dois anos atrás, quando no Encontro Nacional de Presbíteros, em Taici, São Paulo, nós nos reunimos, os padres presentes naquele encontro, dos três regionais, Norte 1, que é Amazonas, Roraima, o Norte 2, Pará e Amapá, e o Noroeste. Então, nós nos reunimos durante aquele encontro e lançamos o desafio. Já existe o Sulão, que já tem aí não sei quantos anos, já existe o Nordestão, que já celebraram agora, recentemente, no ano passado, o décimo, aliás, o trigésimo Nordestão. Por que que nós, do Norte, não nos reunimos e realizamos o nosso primeiro Nortão? Nortão. E aí, tocamos fogo na coisa, e os padres toparam a parada, e a partir dali, nós começamos a alinhavar esse primeiro Nortão. De fato, tivemos três reuniões preparatórias em Manaus, reunindo as três diretorias desses três regionais, e, de 7 a 11 de novembro de 2011, realizou-se o grande projeto que tinha sido sonhado com muito carinho. Nossa meta era atingirmos 200 presbíteros dessas três regiões. Porém, conseguimos ainda 150 padres. É quase lá, né? É quase lá. Para nós foi, assim, um sucesso. Houve algum pregador? Sim. Quem foi o pregador? O grande assessor foi o padre João Batista Libânio. Não acredito, é? Foi o padre João Batista Libânio. Famoso Libânio, né? Um grande escritor. Os livros do Libânio são fabulosos. E olha, você escuta o homem durante o dia todo e não cansa, porque ele, apesar dos seus 80 anos de existência, mas ele, quando começa a falar... É um poço de sabedoria. É um poço de sabedoria, experiências e provocações. É verdade. Os livros do Libânio são fantásticos. Ele é um grande provocador. E faz a gente... Qual foi a provocação? Vamos agora lá. Que mais instigou os padres. Olha, o tema... Se o senhor puder falar aqui, porque a Cris está falando para a Amazônia inteira. Veja bem, o tema que nós adotamos para esse encontro foi o mesmo que está sendo preparado o 14º Encontro Nacional de Presbítero, que vai acontecer em Aparecida, de 1º a 7 de fevereiro de 2012, agora. E o tema é a identidade e a espiritualidade do presbítero no atual contexto de mudança de época. Então, o tema já nos leva a adentrar-nos nessa identidade do padre. Como nós podemos nos realizar como padres? Se nós não conhecemos a nossa identidade. Então, o Libânio procurou nos fazer pensar a partir da nossa identidade, dentro desse contexto de mudança de época. que, por sinal, é um tema muito interessante que, se pudéssemos, em outro encontro, a gente discute isso. Porque, veja, nós estamos dentro de um contexto de mudança de época que não é mais o mesmo de 20, 30 anos atrás. Com certeza. Então, o padre, ele precisa estar dentro desse contexto de mudança de época bem atento para que ele não desvirtue aquilo que é característico da sua própria identidade. Então, ele nos fez pensar, ele nos levou a questionar nossas atitudes como presbíteros dentro de toda essa mudança que nós estamos aí. Vocês questionaram a questão, por exemplo, do padre como referência para o povo? Sim. Porque o padre tem essa discussão, inclusive, um tempo atrás aqui, até saiu na mídia, aqui na mídia de jornais em Belém, um problema que tem aparecido, que é a questão de homilias. Ah, bom. De homilias que sejam mais próprias à vida cotidiana, mais próximas do povo, em suma, resumindo, mais elaboradas, mais bem preparadas. Isso foi discutido? Sim. Como é que vocês enfrentaram essa questão? Porque atinge diretamente o presbítero. Claro. Dentro desse contexto, não tem como não tocar nesse aspecto, porque a homilia é um dos aspectos. Claro. A questão do acolhimento para com o povo. E tivemos como foco de toda a discussão Jesus Cristo. Ou seja, a identidade do presbítero tem que partir a partir da identidade de Jesus. Como Jesus agiu na sua época? E como o presbítero hoje está agindo? A questão da sua preparação. Não vamos dizer que o padre tem que ser um intelectual. Um doutor. Um doutor. Mas ele tem que entender. Tem que se preparar. Porque o povo hoje está lendo. O povo está estudando. O povo questiona. O povo questiona. O povo está plugado. Ele é internauta. A internet está dentro de seu quarto. Então, como lidar com esse avanço da tecnologia dentro de um contexto pastoral? Então, o Libânio vai ser o mesmo assessor que vai assessorar esse encontro nacional que vai acontecer em Aparecida, de 1º a 7 de fevereiro. Porque ele preparou, inclusive, o texto base que os padres estão estudando em todo o Brasil. E vai ser discutido o mesmo tema lá em Aparecida. Pois seria tão bom se todos os padres pudessem participar de temas como esse. Como são... Exato. Então, como é que acontece? Cada diocese, de acordo com o número de padres, faz a escolha dos delegados. Que vão representar a sua diocese lá no encontro. De Belém, porque nós somos mais de 100. Então, daqui vão três padres representando a arquidiocese. Na volta, esses padres que vão lá têm a missão de repassar, de socializar o que vão receber lá para os que não foram. Então, essa é a dinâmica do encontro. Existe alguma discussão na associação sobre... Não sei se compete também a associação isto. A formação dos novos presbíteros. Para não haver uma dicotomia, uma separação de presbíteros que estão discutindo a questão do INSS, da vida, da homilia que tem que ser melhor, mais bem preparada, do padre do novo milênio, do padre da internet, do padre geral. Com este candidato ao sacerdote, para não haver uma separação. Porque talvez você possa estar formando a pessoa dentro de um paradigma. E quando ele é sacerdote, ele tem que viver dentro de outro. Isto é debatido? A grande questão, Theo, é a seguinte. Quais os critérios que a diocese deve adotar para receber o candidato que pensa de ser padre? Eu me lembro que na década de 80, quando eu estava no meu período de formação, um dos critérios básicos era a vivência do candidato, do jovem, na sua comunidade. Como o jovem está participando da vida da comunidade. E a gente vem observando, nesses últimos tempos, que parece que esse critério não está sendo levado muito em consideração. Porque quando você procura olhar o perfil do padre hoje, o que o povo espera do padre? Seria interessante fazer uma enquete. O que o povo espera? Por exemplo, você, Theo, leigo. O que você espera do padre? Como é que você vê o padre? Como é que você gostaria de ver o padre? Agora eu vou perguntar para você. Como leigo. Como você quer o padre hoje? Para mim, pessoalmente, eu quero o padre como referência. Referência de quê? Referência de vida, referência teológica e referência também de relacionamento. Pronto. Isso para mim é importante. Acho que o leigo quer o padre como referência. Você é aquela pessoa que você pode ouvir uma palavra consistente, o que tem uma vida coerente com o que prega. E você é aquela pessoa com quem eu posso também estar próximo, ou seja, uma amizade, não um padre distante, longe de você. Eu acredito que o leigo pense assim. Exato. Então, é muito importante escutar isso de um leigo. Por quê? Se a gente for perguntar para o povo simples, ele quer o padre pastor. Aquele que acolhe. E a gente, escrevendo um certo tempo atrás, dizia, o padre tem que ser, o padre tem que ser um homem de palavra e da palavra. Exato. Eu acho que isso diz tudo. Quando digo, o padre tem que ser o homem de palavra, isso engloba o aspecto da sua identidade enquanto homem, enquanto pessoa. Aí vem o testemunho, o homem de palavra. E quando eu digo o homem da palavra, é o homem que prega. Mas essa pregação tem que vir acompanhada do testemunho de vida. Se não, é como você disse, você procura um padre que seja referência. E eu creio que a ANPB, nós estamos, através dos nossos encontros, preocupados com isso. Porque nós temos também, em nível de Brasil, a OZIB, que é a organização dos seminários, dos institutos de formação. Então, a OZIB, que é a organização dos seminários, dos institutos de formação dos presbíteros do Brasil, é que se preocupa mais diretamente com a formação dos futuros presbíteros. Mas tem que ter essa integração. A ANPB, como Associação Nacional de Presbíteros, CNP, como Comissão Nacional de Presbíteros, e a OZIB. Eu acho que esse tripé tem que caminhar junto. Claro, eu queria mostrar para você aqui o folder da Associação Nacional de Presbíteros do Brasil, um folder muito interessante. É para que você conheça, é para que você conheça. Associação Nacional de Presbíteros do Brasil. Ah, esse símbolo aqui, Padre Zé Maria, o que é esse símbolo? É uma tentativa de mostrar a diversidade das raças e a diversidade de cultura, das cores. Então, aí você vê no centro a cruz, que é o nosso símbolo maior, e essas quatro mãos, aliás, três mãos, que se entrelaçam, representando as várias nacionalidades dos presbíteros. E o nosso lema é Juntos como Irmãos. Quer dizer, essas mãos, querem dizer que nós, como presbíteros associados da Associação Nacional de Presbíteros, queremos caminhar juntos como irmãos. E quem quiser acessar o site, é um site que é www.anpb.com.br. Vamos repetir, www.anpb.com.br. Está aí no seu vídeo, Associação Nacional de Presbíteros do Brasil, NPB. Há o telefone, também de Brasília, que é a sede em Brasília, que é o 3226-2298, 3226-2298, prefixo é 61, de Brasília, 61, é o DDD, 3226-2298, e do padre José Maria, que vai agora dar o telefone dele. O senhor vai receber mil telefonemas, padre. Opa! Pode falar. Então, nosso telefone pessoal é 61, de Brasília, 8238-2223. Repita, por favor, 8238-2223. Muito bem, padre, quais são os seus planos, já que o senhor é presidente, para 2012? O que o senhor está... Vai ter outro Nortão? Vamos ter o segundo Nortão. Você não faz em Belém esse Nortão? Vai ser, já foi escolhido o local, vai ser em Belém. Daqui, vai ser em 2013. A Assembleia, que estava em Manaus, aprovou que o encontro deve ser de dois em dois anos. De dois em dois anos. Então, em 2013 vai ser em Belém. Vai ser em Belém, se Deus quiser. Agora, tá, tudo bem. Quais são os outros planos que o senhor... Para este ano, nós vamos ter agora, em nível de associação nacional, né, a nossa oitava Assembleia Geral, que vai acontecer de 12 a 14 de abril, em Brasília. Nessa Assembleia Geral, nós vamos ter um tema de formação, a partir desse contexto de mudança de época, e, justamente, a partir daquilo que nós lembrávamos ainda há pouco, que é o que se espera do padre hoje. A associação quer ir atrás. O que a sociedade espera do padre? O que a sociedade... Como que a sociedade nos vê hoje, diante de tantas histórias que estão por aí afora, né? Então, a associação está interessada em saber também como é que a sociedade nos olha, nos vê. E esse vai ser o tema que vai nortear a nossa oitava Assembleia Geral, que vai acontecer em Brasília, de 8 a 12 de abril. Aliás, de 12 a 14 de abril. E, nessa Assembleia Geral, vai acontecer a eleição para a nova diretoria. Se o senhor vai deixar a diretoria? Bem, pode ser reconduzido por mais um mandato de três anos, né? Mas, aí, quem vai decidir são os padres que vão participar da Assembleia. Agora, o que fazer para ser um sócio da Associação Nacional de Presbíteros do Brasil? A Aguinha está assistindo ao Janela, muita gente assiste, muitos padres estão empolgados agora. Oh, eu quero me associar. O que ele faz? O padre, ele tem que se manifestar. Ele pode pegar aí o endereço que nós demos, né? O telefone, ligar para a Associação, ou ligar... No site, não há uma ficha de inscrição, digamos assim? Existe uma ficha de inscrição, já. Ele pode se inscrever diretamente. E nós vamos aprovar a sua participação, né? Ele pode ligar, pode também estar entrando no site da nossa Associação, e pode se inscrever livremente. Nós temos uma anuidade também, para manutenção, que corresponde a 30% do salário, mas é anual isso também, né? Agora houve aumento de salário, então é só ver os 30% do salário mínimo de Brasil. Claro, que precisa se manter também a associação, né? Com funcionários, emprestos... Exato, nós temos uma secretaria executiva... Precisa pagar os funcionários. Exato. E assim, então, a gente está aí, né? Agradeço também a Dom Alberto, porque ele foi sensível ao pedido que veio da diretoria, pedindo a liberação do padre para ficar em Brasília. O senhor foi liberado por dois anos. Isso. E interessante que é a primeira vez na história da ANPB que um padre fica liberado para estar à frente da associação em Brasília. E, de fato, estava precisando, porque todos os demais presidentes, eles eram presidentes, mas atuavam como pároco nas suas paróquias. E isso causa um transtorno muito grande. Aí não faz bem nenhuma coisa nem outra, né? Vamos desejar com que muitos padres se associem, para que eles possam crescer. Não tenham medo de participar da Associação Nacional dos Presbíteros. Pelo contrário, aproveitem a oportunidade, porque você vai crescer, com certeza. Pazia Maria, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer entrevistar o senhor. Gosto muito sempre das suas colocações. Desejo sucesso. E o Janela Aberta está sempre aqui disponível para quando o senhor quiser qualquer coisa da Associação Nacional, do seu trabalho. A gente vai cobrir com toda alegria. Eu agradeço profundamente a direção da TV Nazaré, que me concedeu esse espaço. Isso vai servir muito para a divulgação da nossa associação. Agradeço a sua disponibilidade em ouvir essa história bonita. E peço a Deus que a gente continue levando aos nossos presbíteros essa proposta de resgate da cidadania dos presbíteros. Antes da benção do Padre, eu queria agradecer a você pela audiência do programa de hoje. Dizer que você pode também fazer uma pergunta para nós, sugerir uma pauta, um tema, pelo nosso e-mail janela arroba fundação nazaré ponto com ponto BR. Vamos agora receber a benção do Padre José Maria e a gente se encontra na próxima semana. Theo, querido telespectador da TV Nazaré, queridos operadores que estiveram conosco durante todo esse programa, desça sobre você e sua família a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite.